Pois bem pessoal, estamos aqui em Valença, final de tarde, o sol está acendo, não sei aqui o nome desse rio aqui, que deságua aqui, desaba aqui no mar. Valença é uma cidade grande, já dei um giro por aí, a cidade é boa hein, é grandinha a cidade. Tem umas pontes aqui que atravessam do outro lado e a gente dá acesso ao centro. E aqui é a marina, marina não né, cais, portos, sei lá. Sei que tem muita embarcação aqui ó, eu não sei se essas embarcações todas. Aí ó, acho que a maior parte é de pescadores, estou vendo o freezer ali, deve ser algumas para turismo. Estamos aqui encostadinho no Morro de São Paulo e o pessoal que vem aqui para fazer o passeio, no Morro de São Paulo, muitos pegam essas embarcações. Mas o que se percebe aqui, que pelo menos aqui no começo aqui, tem bastante barco de pescadores. A gente vê que é uma cidade também antiga e umas igrejas diferentes aí. Mas é esse final de tarde aqui, em Valença, Bahia, hoje 30 de outubro de 2023. Estamos no canalzinho do rio aqui, que desaga mais abaixo ali no oceano. Aqui, Valença, bem próximo do Morro de São Paulo. Passa a regra do outro, com nós em Valença, eu e meu, Momozinho, né, Momô? Aí, meu coração. Final de tarde, estamos aqui em Valença. Passamos no meu voo apertadinho. Agora deu uma folguinha melhor. Estamos aqui do lado de uma praça. Mas eu fiz o assinamento, tá bom. É sempre assim. Trabalho nesse horário. Final de tarde. É assim mesmo. E tá aí, Correios. Correios de Valença, Bahia. Não precisa nem procurar. Correios, sim. Você nem procura, você acha aí em qualquer lugar. Já viu Correios, acho que tem umas par de cidade desse país, hein. E era numas par de cidade, eu falei, amor. Tá me taparinho, cadê-me de cara com Correios? Lá no Centro Histórico, Centro Velho. Agora há pouco. Agora caminho Valença. Correio de novo. E tá aqui, ó. Valença. É movimentada a rua. O toqueiro quer passar pela direita. Pela esquerda ele quer passar. Tá certo. Ele quer passar. A gente não conhece a cidade, fica meio confuso. Onde vai, não vai, vira, não vira. Vai ficar dando umas voltas. Trabalho aqui de cara com a Marina. Olha só. Aqui é a embarcação, aí, ó. Pra direita, pra esquerda. Vou pra direita. Não, vou pra esquerda mesmo. Olha só nesse final de tarde, ó. O que tem de embarcação aqui. Estacionamento Vila Única. Vou ser assim, vou estacionar aqui pra ver como é que é essa parada. Mas vem, pessoal. Estamos em Valença, Bahia. Final de tarde dessa segunda-feira. Tá chegando aqui uma... Não sei se é Marina ou o que que é. É uma muvuca de barco pra baixo. A gente vai pegar pro lado de cima aqui. Esse sol se pône. Vamos ver como é que é esse babado aqui. Vamos arrumar um lugarzinho pra gente estacionar. Vamos ver esse negócio mais de perto. Final de tarde aqui em Valença. Bahia. Vamos atravessar essa fonte aqui. Parece que é sentido único aqui. Baixo pra cima. O sol se pône aqui do lado de baixo. Tá aqui, ó. Embaixo é uma montueira de embarcação. Tá aqui, ó. 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 Obrigado.